Marido, olê, seus cavaleiros, ela está em seu castelo, olê, olê, olá, ela está em seu castelo, olê, olê, olá. Seus cavaleiros, vai mandando uma pedra, olê, olê, olá, tirando uma pedra, olê, olê, olá. Seus cavaleiros, aí vocês respondem, uma pedra não faz falta, olê, olê, olá, uma pedra não faz falta, olê, seus cavaleiros, tirando mais pedra, olê, olê, olá, tirando mais pedra, olê, olê, olá. Seus cavaleiros, mais pedra não faz falta, olê, olê, olá, essas pedras não faz falta, olê, olê, olá, tirando mais pedra, olê, olê, olá. Essa pedra não faz falta, olê, 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 olá, tirando outra pedra, olê, olê, olá, tirando outra pedra, olê, olê, olá. Essa pedra não faz falta, olê, 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 olá, tirando outra pedra, olê, 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 olá, tirando outra pedra, olê, 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 olá. Essa pedra não faz falta, olê, 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 olá, tirando mais pedra, olê, 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 olá.